Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos. E você achou que não ia ter bolão esse ano? Pois achou errado. Passaram que vocês adoraram essa brincadeira, então eles fizeram também me organizar pra fazer um pouquinho maior, assim, e pensar uma outra forma de recompensar vocês de como é que eu podia fazer essa brincadeira. Confesso pra vocês que eu tô um pouco confusa ainda, tá? Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não decidi quais são os meus favoritos. Mas quando esse vídeo for ao óleo, eu juro pra vocês que essa lista vai estar fechada, tá? E aí, gente, quando nem a pessoa, né, sabe o que vai pôr, vocês que lutem pra tentar adivinhar o que passa na minha cabeça. Mas vamos lá às explicações. Caso você não tenha participado esse ano passado, caso você não saiba do que eu estou falando, vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, presta bastante atenção em tudo o que eu vou falar neste vídeo. Porque a quantidade de gente que errou e perdeu o bolão ano passado, que não prestou atenção no que eu falei, foi incrível, incrível, tá? Como é que funciona? A grande brincadeira aqui é vocês tentarem adivinhar os meus favoritos do ano. Quais são os livros que marcaram o meu ano a ponto de entrarem pra lista final ali, o meu top 10, 12 livros do ano. A dificuldade é que esse ano vocês vão ter que adivinhar duas listas, que é a minha lista de melhores do ano e a minha lista de melhores fantasias. O formulário tem espaço para as duas listas. E assim, se você for rever os vídeos de favoritos e montar aí a sua lista, não vai ser tão difícil assim pra só você ir separando por gênero. Essa é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Se eu tenho uma lista só de fantasia, é claro que na minha lista principal não vão ter fantasias, né? Vão ser livros só de outros gêneros. Normalmente, eu também faço uma lista de continuações e finalizações. Por quê? Porque eu não coloco continuações na minha lista de melhores do ano. Eu só coloco nessa outra lista. Então, se você colocar uma fantasia na lista de melhores do ano, que não é a lista de fantasias, ou botar uma continuação, automaticamente você já tá errado, né? E você tem que repensar o que você tá fazendo aí no seu rolê. Eu vou abrir o formulário agora. No formulário vai ter os campos certinhos pra você colocar o nome de cada um dos livros. Então, você vai saber a quantidade certinha de livros que você tem que preencher e colocar lá. E cada um de vocês pode fazer uma tentativa a cada 24 horas. A partir do momento em que o formulário estiver aberto, vocês podem fazer uma tentativa a cada 24 horas. Se vocês tentarem entrar no formulário e o formulário já estiver fechado, é porque alguém já acertou o bolão. Enquanto o formulário estiver aberto e você tiver chances para apostar, você pode apostar. Mas, Tami, o que eu ganho com isso? Pra eu gastar meu tempo? Se você ficar em primeiro lugar, se você for a primeira pessoa a acertar as minhas duas listas, você ganha 200 reais em compras. Então, você compra seus livros, me manda seu boleto de 200 reais. E eu vou pagar o seu boleto de 200 reais pra você ficar mó feliz agora no começo do ano, cheio de livros. E eu fiz uma premiação especial pros meus amadinhos do Catarse, que é que caso a pessoa que ganhe seja um apoiador do Catarse, além do Vale Compras, essa pessoa também vai ganhar o plano 5, que é o plano mais caro, o plano do livro viajante, de graça por seis meses pra poder viver a experiência do livro viajante, tá? Então, é um prêmio aí que eu acho que tá show, né? E se por acaso você ficar em segundo ou terceiro lugar, você também vai ganhar aí uma babinha, tá? Que vai ser um dos meus livros da lista de favoritos, que você vai ter a oportunidade de apontar no formulário a hora que você for preencher. Tem um campo lá pra você dizer qual livro dos meus favoritos da lista que você tá apostando, você quer ganhar de presente, caso você seja o premiado no bolão, tá bom? Ano passado, uma dúvida enorme que teve foi, Tami, quadrinho entra? Eu também faço uma lista separada de quadrinhos, então se tem uma lista separada de quadrinhos, adivinha só? Significa que quadrinho não entra. Então, tenha atenção a esses detalhes, reflita sobre o que você vai colocar na sua lista. Porém, antes de você digitar aí no seu formulário em São Decido, presta atenção em mais uma coisa que eu vou dizer. Todo mês eu faço um vídeo de favoritos. Nesse vídeo eu listo os livros que mais me marcaram naquele mês. Sempre os livros do favoritos, o top 5, 4, 3, meu mês, eu tento não pensar muito eles em uma ordem, porque foi algo que me marcou, foram as leituras que mais me marcaram. Então, essas primeiras leituras, elas não necessariamente estão numa ordem. Você quer pegar só um ou dois de cada uma das listas? Aí é a sua técnica, depois não venha me cobrar, deveria ter feito a minha lista baseado no seu raciocínio, tá? Essa é uma coisa importante. Muito do que me motiva a colocar um livro na lista de melhores do ano tem a ver sim com a nota que eu dei pra ele, mas muito como eu me lembro desse livro ao longo do ano. Porque tiveram livros que eu gostei muito, que foram experiências muito legais, que eu olho pra ele e eu penso, tá, esse livro é legal, ele é legal. Mas ele não me emocionou, ele não me moveu, ao ponto dele estar na minha lista de melhores livros do ano. Tem livros que não foram cinco estrelas, que estão na minha lista, tem livros que foram quatro estrelas, que estão na minha lista. Então, tem um fator emocional aqui, que não vai só do raciocínio lógico de tentar compilar ali dos vídeos, né? Vem da forma como eu falei sobre esses livros, me expressei sobre esses livros, e do quanto eles me marcaram emocionalmente também, tá? E assim, eu podia dar muitas dicas pra vocês, muitas, muitas dicas pra vocês, mas eu vou guardar, tá? Porque a cada 24 horas que passarem e vocês não acertarem a minha lista, né, a cada nova chance que vocês tiverem de palpitar no formulário, eu vou dar dicas lá no Instagram, que nem eu fiz ano passado. Então, você me segue por lá, rouba a resenha de sonhos, que eu não vou poder entregar, eu não vou entregar tudo pra vocês nesse vídeo, não. Vocês vão ter que se esforçar aí. E aí, se daqui a 24 horas ninguém tiver acertado, eu dou algumas novas dicas lá no Instagram pra vocês terem a sua segunda chance de palpitar. Então, você fica de olho por lá. Está aberta a temporada de apostas deste bolão. O link do formulário tá aqui embaixo. O que eu desejo pra vocês é boa sorte, boa pesquisa. O meu Scooby tá mais ou menos atualizado. Então, assim, é uma luta que a gente vai ter que viver. Eu e vocês, vocês e eu. Mas o prêmio tá bem legal esse ano, vamos combinar. Então, tem que se esforçar um pouquinho, tá? Tem que se esforçar um pouquinho. E, gente, o anúncio oficial dos ganhadores vai sair no meu vídeo oficial das melhores leituras, tá? Mas vocês já vão poder sentir um pouquinho a situação, porque o meu vídeo de favoritos de fantasia vai sair primeiro. Certo, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham ficado empolgados. Tinha muita gente me perguntando se ia ter bolão esse ano. Eu quero ver vocês engajados aí, tentando adivinhar as minhas melhores leituras do ano. Fazendo um balanço aí entre o racional da minha nota e o meu emocional. O emocional em 2020, ele não foi fácil, gente. Ele não foi fácil. Tanto que eu fiquei olhando pra minha lista, assim, ó. Eu não sei o que que coloco nessa lista. Mas vai dar tudo certo. Eu já delimitei ali. Agora eu vou bater o martelo pra botar esse vídeo no ar e deixar vocês se divertirem, tá bom? Se por acaso você é novo por aqui, se inscreve nesse canal que a gente faz umas brincadeiras assim de vez em quando. Deixe seu joinha aqui pra me ajudar na divulgação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.